E aí galera, tudo bem? Vamos tentar mais um vídeo aqui por Pablo Lemos sobre o Mirage 2000C que está tendo problema na hora da decolagem com 3 tanques de combustível a 100% Vamos fazer outro vídeo aqui rapidinho senhores, vamos ver se o DCS já atualizou esse trem Se não der, ou espera atualizar, ou então decola com 2 tanques né Você vê que eu acho meio que outro problema né, pera aí, só ver um negócio aqui É Brasil, beleza, criar um trem rapidinho aqui senhores, player Brasil, é Brasil, está no DCS hoje também, fazer o que né Aqui ó, 3 tanques de combustível e mais 2 mísseis, só para sacanear os caras E aqui vamos colocar Hanway Vamos salvar aqui rapidinho 2, vamos colocar 3 Vamos ver Pablo, vocês tem decola com 3 tanques de combustível agora, parece que o DCS fez uma atualização rapidinho aqui Só que eu estou no mapa de nevada, na base de Nellis, vamos ver, só esperar ele carregar aqui, vamos fazer outro teste Carregando Carregando Beleza Beleza Só uma aiada lá fora É filho, decola com esses 3 tanques, não deve ser fácil não Bora lá, deixa eu ver ó Como o manual ainda, o manual do Mirage 2000 não está atualizado Vamos basear nas últimas informações né Segura no freio e acelera o máximo Eu vou tentar deixar ele rolar um pouquinho mais para ver se acontece alguma coisa melhor Para pelo menos você ver se ele decola né Com 3 tanques de combustível e cheio É... 90 100 120 130 140 150 Bora lá 150 Com 150 ele decolou Aí Pablo, decolou parceiro Ah, agora eu entendi Aumenta a velocidade Uma velocidade maior na hora da decolagem 3 tanques de combustível Deixa eu subir aqui para ver se Pronto Pablo, dei uma solução para o seu problema Na hora de decolar, aumenta a velocidade E quando tiver a 150 Você pode decolar É lógico que ele decola com 100 né 100 milas na ótica por hora Eu acho, se eu não falo é memória É... Uhul Aê Pablo, solução Vou tentar um videozinho rápido lá no mapa do Calcus Pera aí, já já eu volto Deu... É... Aê... Mostra de Deus Onde a Outra Aê... 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 Obrigado.